O encontro de Carlos Klein com empresários locais e criadores de novas ideias para o mundo startup foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Carlos tem uma referência em todo o Brasil pelo trabalho que faz na identificação e no apoio de negócios de base tecnológica. Hoje, realizando esse trabalho num primeiro momento com empresários e potenciais investidores da nossa cidade, da nossa região, que visitam Pato Branco na parte da manhã e na parte da tarde. Então, um trabalho direcionado ao apoio específico para as empresas que estão incubadas aqui na incubadora tecnológica de Pato Branco e também para as empresas incubadas na incubadora da UTF-PR. Carlos Klein mobiliza uma grande rede de investidores que investem em boas ideias pelo país, criando novas startups. Para ele, este modelo de negócio se molda ao perfil do mundo moderno. Nos momentos atuais, em função da competitividade, de tudo o que acontece, não vai mudar um cenário de precisar de inovação. As empresas precisam inovar porque precisam oferecer mais valor para os seus clientes. E a maneira mais importante, mais significativa de inovar para as grandes empresas e para as médias empresas é se conectar com startups, porque tem velocidades diferentes, tem capacidades diferentes. Então, a gente acredita muito no mercado de startups, nas oportunidades que vêm das startups. É óbvio que tem muita coisa que a gente precisa ajudar as startups a subirem a régua, para elas estarem preparadas para lidar com grandes empresas, porque isso é desafiador. Mas a gente acredita muito nas oportunidades. É um mundo que vai trazer muita riqueza e que também vai distribuir muita riqueza. Porque as startups são feitas por pessoas que acabam, então, podendo participar disso. É uma maneira muito interessante de a gente trazer riqueza para outros lugares e outras pessoas. A incubadora de Pato Branco, no Parque Tecnológico, abriga hoje 19 startups. Uma delas é a criada por Bruno Catani. A Nexus AI propõe alternativas para o uso da inteligência artificial com mais eficácia pelas empresas. A ideia da nossa startup é usar o poder da inteligência artificial, como surgiu agora no final do ano com o ChatGPT, para treinar algoritmos com documentos específicos das empresas para poder acelerar o processo de onboarding. A gente identificou um problema que tinha da demora do processo de onboarding pela falta da velocidade no acesso das informações. Então, a gente quer resolver esse problema utilizando o poder da inteligência artificial. Obrigado.